É uma das maiores dificuldades que eles têm é de se perdoarem por terem caído aonde caíram. Então o desejo que eu tenho pela droga, pela maconha, o desejo que eu tenho pela cocaína, o desejo que eu tenho pelo sexo, é um desejo que não vai preencher, e não vai preencher nunca, por quê? Porque esse desejo é na verdade um desejo por algo mais, por algo maior. E o que é triste? Além de não preencher, além de não satisfazer os desejos, a pessoa quando alimenta o desejo com aquilo que aparentemente é o objeto do desejo, pouco a pouco vai se tornando escrava. Ou como São Marcos, esse jovem que escreveu o evangelho para nós, nos ensina, a pessoa vai se tornando possuída. Aqui nós entendemos, e quem aqui de vocês já foi escravo em alguma coisa, como eu fui do cigarro? Precisa abrir isso aqui, nós não vamos filmar agora não, fecha depois né, filma. Na hora dos intervalos. Quem aqui já foi escravo do cigarro ou de qualquer outra coisa, sabe exatamente o que significa a palavra possessão. Eu não disse que eu acordava e automaticamente batia a mão? Eu já estava possuído. Quem tomava conta de mim era o meu maço de cigarro. Ele me dominava. Só tempra. Tchau. Tchau.